Bem-vindos de volta ao Encontro de Usuários EZI Brasil 2022. Vamos juntos mapear o entendimento do nosso planeta. E para dar continuidade nesse propósito, teremos muito mais conteúdo a partir de agora até o final do dia. Aproveite para compartilhar um pouco da nossa razão de existir, o manifesto da nossa empresa, neste breve vídeo. Buscamos incessantemente a excelência no domínio dos seus recursos. Integramos dados, analisamos padrões, simulamos cenários e entregamos respostas capazes de guiar empresas, governos e sociedade para superar grandes desafios do país e do mundo. Somos apaixonados por inovação e por transformar nossa expertise em soluções direcionadas a contribuir com o sucesso de cada um dos nossos clientes. Assim, construímos a cada dia a nossa posição de liderança no Brasil. Ser líder em geotecnologia também é cultivar valores que trazem a consciência de que a Spatial Data Science conecta o planeta e ajuda a construir um futuro melhor para as pessoas. Mais do que um compromisso e uma responsabilidade, é isso que nos inspira a evoluir para moldar o que parece impossível. Legenda Adriana Zanotto